Sabor e sofisticação para os seus melhores momentos. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece aqui do canal Gastro, eu sou o Militão Chaves do Instagram Militão no Fogão e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma receita muito boa de um risoto bem regional. Vamos lá! Primeiro processo, a primeira coisa a se fazer no risoto é o caldo. O caldo é quem dá vida ao risoto. Então se você, por favor, não me venha usar tablete de caldo, de caldo industrializado, porque você vai estragar seu risoto. Se você quer trazer um sabor mais natural, com ingredientes bons, então você pode ter certeza que seu risoto já está 80% garantido. Vou começar aqui, certo? Picando uma cebola. Pode picar de forma grosseira mesmo, tá? Porque isso aqui eu vou levar para o caldo. Então não precisa se preocupar em fazer cubinhos perfeitos. E agora eu vou separar aqui essa cebola. A cenoura, ela não precisa nem descascar, né? Porque como é para caldo, eu só parto ela aqui no meio. E ó, mais uma vez, de forma grosseira, eu vou cortando ela. Vou separar aqui também. E agora eu vou picar aqui o alho poró. Eu já partilho aqui no meio. Pessoal, uma dica. Toda vez que você for usar alho poró, olha como ele é sujo dentro, certo? Ele vem com bastante terra. Então você parte o alho poró no meio e passa uma aguinha de cima para baixo. Porque se você passar água nesse sentido aqui, você só vai colocar a terra mais para dentro ainda. Então vamos lá. Vou passar uma aguinha aqui. O alho poró lavado. Agora vamos cortar ele em pedaços grandes mesmo. Pode colocar com um talo e tudo. Não tem problema nenhum. Vamos separar aqui o alho poró. Eu vou levar agora esses ingredientes aqui para a panela. Vou dar uma leve suada. Não precisa deixar muito escuro. Não precisa dourar muito os legumes, certo? E vou colocar água. E aí é só aguardar pelo menos 45 minutos para o seu caldo saborizar. Se você botar 15, 20 minutos, não vai dar certo. Vai ficar com gosto de água. Então quanto mais tempo você conseguir deixar, melhor. Então vou começar aqui colocando um fiozinho de azeite aqui na minha panela que já está quente. Vou adicionar agora as minhas verduras. E agora o alho poró. Vou deixar dar uma douradinha bem pouca, bem rápida, porque eu quero que meu caldo fique claro. Consequentemente, vou fazer um risoto claro também. Vou colocar aqui duas folhinhas de louro. E vou dar uma mexida. Quando isso aqui estiver dourado, levemente dourado, apenas suado as cebolas. E aí nesse ponto eu vou adicionar água e deixar aqui tomando gosto. E para dar um toque mais especial aqui, o talo da minha cebolinha. Então, você pode cortar aqui. Pode pegar um pouquinho da parte verde mesmo. Corta mais uma vez grosseiramente. Não se preocupe com isso. Joga com raiz e tudo. Isso aqui vai trazer mais um frescor para o seu caldo. Pronto. Chegou na hora aqui de colocar a água, certo? Você começa a sentir os aromas. Quando você sente esse cheiro bom na cozinha, já está na hora de colocar aqui. Porque as verduras e legumes começaram a caramelizar. E é isso que dá todo o sabor. Agora vamos dar continuidade aqui para fazer o nosso risoto, né? Eu vou começar picando uma cebola roxa. Cebolinha picada. Vou só reservar ela aqui no canto. Porque agora eu vou desfiar a carne de sol. Pessoal, estou com a carne de sol aqui. Que eu dessalguei, né? Da noite para o dia. É aquele processo normal que todo mundo sabe como dessalgar. Troca a água pelo menos umas três vezes. E aí, coloquei na pressão. Você coloca aí com uns três, quatro vezes de água. Acima da carne. Coloca na pressão meia horinha. Ela já fica no ponto bom que você consegue desfiar apenas com um garfo. Então, olha só. É só puxar aqui, ó. Ela facilmente se desfia toda. Carne de sol toda desfiada. Vou reservar. Pessoal, para começar o risoto aqui. Panela de fundo grosso, importantíssimo. Se você fizer o seu risoto na panela fininha, não vai ficar legal. Fiozinho de azeite. Fiozinho aqui de manteiga de sertão. E agora eu vou dar uma suada aqui na cebola roxa. E agora eu vou entrar com o meu arroz. Arroz arbóreo, certo? Arroz para risoto, ele é diferente do arroz agulhinha, daquele arroz parbolizado, daquele arroz comum no dia a dia. Mas hoje eu optei por usar o arbóreo. A cebola está aqui já transparente, já suou. O cheiro está uma maravilha. E agora eu vou entrar aqui com o meu arroz. Dá uma mexidinha. Aqui eu vou dar uma refogada por uns dois minutinhos, até você começar a escutar uns estalos. Pronto. Começou a chiar, você escuta um chiadinho nos estalados. Está na hora de você colocar o vinho branco. Estou usando esse aqui, Indomita Reserva. Vinho branco, um salvinho, um blanco. Quando o álcool evaporar, a gente vai começar a entrar com o meu caldo, que já está aqui há uns 45 minutos. E já está no ponto certo de começar a usá-lo. O arroz já absorveu todo aquele vinho. Você vê que não tem nem muito caldo aqui, muito vinho embaixo. E você vê que ele já começa a deixar um sujinho, esbranquiçado no fundo aqui da panela. Isso aqui já é o amido sendo soltado. E agora eu vou começar a entrar com o meu caldo. Um macetezinho bacana para você não colocar os pedaços de legume do caldo dentro do risoto, é você usar uma peneira. Você pendura ela aqui em cima do risoto, pega uma concha e vai jogando. E aí, todo pedaço de legume que eventualmente cair vai ficar preso aqui e não vai cair no seu risoto. E o segredo do risoto é esse, paciência. Por quê? Esse arroz vai absorver todo esse caldo e vai começar a secar. Quando ele começar a secar, eu vou colocando mais caldo, mais caldo. De duas em duas, três em três conchas. Você vai sentindo aqui a quantidade de caldo que o arroz está pedindo. Olha aí, pessoal. Chegou no ponto aqui que ele já começou a pedir o caldo, aquilo que eu lhe falei. Ele já está seco, você já consegue ver o fundo da panela. Então, essa é a hora de eu entrar com mais caldo. Acabei de colocar mais caldo aqui e rapidamente, enquanto ele está lá, eu vou fazer os meus croutons de banana. Vou cortar ela aqui nesse sentido. Vou cortar ela aqui no meio. Agora, nesse sentido. Esses cubinhos de banana, certo? Eu não posso deixar o risoto sozinho, então, vou dar mais uma mexidinha aqui. Voltando aqui para os croutons, o que é que eu vou fazer? Eu vou empanar agora eles no panko, certo? Para empanar os meus croutons, eu vou quebrar um ovo. Vou colocar aqui um pouquinho de leite. Só um pouquinho. E aí eu vou pegar com um garfo, mexer isso aqui para homogeneizar essa mistura. Pronto, minha mistura de ovos aqui está pronta. Então, para empanar, aquele empanado tradicional, você vai pegar o que você quer empanar. No meu caso aqui é a banana. Vai jogar primeiramente aqui na farinha de trigo. Daqui, eu vou jogar na minha mistura aqui de ovo com leite. Mudei de mão, está vendo? Uma dica para empanar. Uma mão seca, uma mão molhada. Se você misturar, vai bagunçar tudo. Você vai ficar tendo que lavar a mão. Passei aqui no ovo, vou fazer com um aqui para vocês verem. E agora eu jogo na minha farinha panko, mão seca agora. E está aqui a minha banana empanada. Vou fazer isso com todas as outras peças aqui agora. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar cubinhos de queijo de coalho para dar mais sabor e mais potência ainda para o nosso risoto. Eu vou só dar uma afastada rapidinho aqui no meu caldo, porque eu vou precisar dar uma dourada aqui nesses queijos, tá? Olha pessoal, dourou de um lado, você vira, tá? É bom para ele ficar douradinho de todos os lados. Queijinho todo dourado aqui. Eu vou reservar ele aqui. Os cubinhos. E agora pessoal, eu vou fritar a minha banana. Um pouco de óleo. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. Enquanto isso, eu vou dar uma checadinha aqui no nosso risoto. Ele está quase pronto. Então daqui a pouco é a hora de eu entrar com a carne de sol. E para agregar mais cremosidade ainda, como um bom risoto, qualquer bom risoto, leva um queijinho parmesão no final. Eu vou pegar aqui o meu ralador, no ralo fino mesmo, certo? Não precisa ser muito, até porque eu já vou colocar o queijo com alho. Isso aqui realmente é para trazer só mais uma cremosidade. Isso aqui já é o suficiente. E agora vamos fritar a nossa banana. Já está aqui no ponto, o óleo já está bem quente. Então aqui é só, só jogar dentro. Bananinha aqui já está pronta. Já está bem crocante aqui, ó. Bem douradinha no ponto que eu quero, certo? É isso mesmo que eu queria. Eu vou tirar aqui e colocar aqui no papel, papel toalha, um guaranapo. Risotinho aqui chegou no ponto ideal. E agora vamos começar a finalizar esse risoto. Vou pegar aqui, vou começar aqui pela minha carne de sol, que eu já deixei desfiada. E vou colocar aqui dentro. Dar uma mexidinha. Pessoal, vocês perceberam que eu não coloquei nem sal, nem pimenta ainda, né? A pimenta ok, eu já posso colocar aqui. Mas o sal eu deixo para colocar por último, por quê? Eu vou colocar queijo que tem sal, eu vou colocar nata que tem sal, eu vou colocar queijo de coalho que tem sal. Então o sal eu coloco no final só para equilibrar. Aí agora eu vou entrar aqui com o meu queijo parmesão. Isso aqui vai trazer uma cremosidade bem boa aqui para o meu risoto. E agora eu vou finalizar com a minha nata. Normalmente você finaliza com a manteiga, mas aqui, como é um risoto bem regional, eu vou finalizar aqui com nata fresca. Uma boa de uma colherada, ou duas. Mal não faz. E aqui, ó, eu mexo. Mexo bastante, que é para deixar uma textura mais aveludada. Vou colocar aqui o meu queijo de coalho que está douradinho. Eu estou aqui com um pouquinho de coentro. Sempre bom coentrinho, não é bem regional. Pode picar ele aqui, ó, com talo e tudo. Isso aqui eu já vou jogar lá dentro do meu risoto. Só para dar um toquezinho especial, bem regional, coentrozinho sempre bom. E agora é que eu vou temperar. Vou colocar aqui esse mix de pimenta, cinco pimentas aqui da Coru. E agora eu vou entrar com a flor de sal netuno. Eu gosto demais de usar a flor de sal. É muito bom para finalização de prato, mas também é muito bom para você cozinhar com ele. Não sei se vocês sabem, mas a flor de sal, ela é camada superficial, que quando eles retiram aquela camada é 100% natural. São os cristais que têm uma certa crocância. É muito bacana, eu gosto demais. É a flor de sal que eu uso em casa. E é o que eu estou usando aqui, show de bola. Sal no ponto, pimenta no ponto. Agora é só empratar. Vou trazer para cá. Vou usar esse prato preto aqui. E agora vamos lá. Olha só a cremosidade desse risoto. O cheiro aqui, vocês precisam sentir. Vou entrar aqui com meus croutons de banana. E está pronto. Meu risoto. Risoto de carne de sol. Finalizado na nata com crouton de banana e queijo de coalho assado. Pratos finos e sofisticados. Entradas, pratos principais e até em sobremesas. Flor de sal metuno. Sabor e sofisticação para os seus melhores momentos. R carteira. Riqueza Snapim. Riqueza Snapim.